Seja amorosa, espiritual ou prabalista, um pai que para muitos desses filhos é apenas alguém que ouviram falar uma vez quando eram pequenos, no casamento eles eram perdidos da mente, para outros, eles só iriam entrar em momentos de grandes afeitos. Mas tem gente que se conhece e forem se te adotar, a ponto de não falar deste amor aos seus irmãos. Sabe que este pai pode ensinar, amar e lutar como todos esses filhos. E Deus nos conheceu em todos, não só não adorá-los e amá-los, dando livre ao livro. Nesta noite, a hora de apenas falar com seus gestos livres, gostaremos que Deus te aceita do jeito que você estiver, mas a mudança é obrigada a parte dele. Todos nós que somos iguais diante de sua presença, seja muito bem-vindo ao seu lar. Deus diz a todos vocês, bem-vindo à noite. Deus diz a todos, não só não adorá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los. Deus diz a todos, não só não adorá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los. Deus diz a todos, não só não adorá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los e amá-los. Amá-los e 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 am A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?